Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao TibiaPapo. E hoje nós vamos falar sobre as modificações que foram feitas dos itens. Os itens novos passaram de modificações, eu gostei de algumas, não gostei de outras, e eu vou comentar isso com você agora. Eu nem preciso falar com o melhor lugar pra comprar coenho, moedas, melhor preço, entrega e parcela. Link na descrição. E o TibiaBlackjack aceita tibia, coins, cripto e muito mais. Vem multiplicar os seus ganhos, link na descrição. Você conhece o Anubizote? Anubizote é um ótimo no PVP, com servidor de progressão fácil e acessível, Summer Update 2022 100% funcional, teleporte pra hunts, acessos liberados, sem quest, 100% atualizado, doses e eventos exclusivos, achievements funcionais, sistema de loteria, que acontece duas vezes por dia de forma automática, sistema de layout, shortcuts, auto-loot, usando a configuração do client diferencial, host 100% dedicado no Brasil e sem lag, atualizações diárias, staff ativa, tudo por um preço acessível e sistema de magias com efeitos retrô. Além disso, tem KettlePVP, mapa atualizado, servidor humanizado, cliente 12.9, double XP, sorteios e muito, muito mais com sistema de envio de tibia pões imediato. Vamos jogar o Anubizote? Link na descrição. Vem jogar comigo! E agora, vamos ver os itens. Os itens sofreram modificações do teste server. Nós vamos conversar sobre essas modificações, tudo bem? Primeiro item que sofreu modificação que eu quero analisar com vocês é o item do Knight, One Tailor Horn Helmet. Arme 9, Sword, Club, Axe, etc. Mais um, proteção de físico mais três, Ice 7%. E qual foi a grande modificação que esse item passou até o momento, esse helmet? Aumentou a proteção de gelo e foi somente isso. Esse helmet aqui, a galera que joga de Knight, ela tá sentindo que ele não é tão bom, mas ao mesmo tempo ele é muito interessante. Pra que que vai servir esse helmet, gurizada? Pra um elfo de gelo, se ele for um item de valor acessível. Se não for um item de valor acessível, esquece. Isso aqui vai ser um item inútil. Agora, se ele for um item com valor bom, se o drop dele não for tão difícil, ele vai tá aí entre os queridinhos da galera, level 300, 400 e 500, pra efetuar hunts no qual o dano de gelo é muito alto. Ele não tem nada de muito especial, na minha opinião. Eu não acredito que ele vá se tornar meta ou qualquer coisa do tipo, e nem que ele se encaixe muito bem. Talvez ele se encaixe ali numa hunt de peixão, no elfo de gelo, mas ele é um helmet, assim, bem xoxo, na minha opinião. Agora vamos falar sobre a Legs. A Legs, ela tá... A suíte é de Mutant Hide Legs. Arme 9, Swerge, Axe, Club, mais 2, proteção de físico 5%, Earth 5%. Qual foi a modificação que esse item passou, que nós vamos falar agora sobre ele? Tem algo muito importante pra falar dessa Legs, que é o seguinte. Ela é uma Legs boa. Ela é uma Legs legal. Ela aumentou a proteção de Earth 1%, mas mesmo assim, eu não trocaria ela, por exemplo, por uma Fábulos ou qualquer coisa do tipo. Porque a proteção de Earth também tem uma proteção legal, os hunts se encaixam nela, mas eu não acredito que ela seja muito popular. Uma das coisas que eu tô vendo desses itens, é que eles vão ser itens alternativos. Eles não vão ser itens populares ou meta itens. Quais lugares tem grandes danos de terra em level médio, level baixo? Não temos tantos lugares. Temos a Carnívora, por exemplo. Temos Banuta. Temos lugares muito específicos. Então eu não vejo uma grande vantagem nesse set do K'Night até agora. O set do K'Night pra mim é mais uma coisa alternativa. Um Dying Mal também. Claro, eu sempre esqueço do Dying Mal. Mas eu não vejo como algo assim você tem que ter obrigatório. Agora vamos para o Paladino. O Paladino tem a Mutaté de Skin Armor, Arm 17, Distance mais 3, Proteção de Físico 3, Earth 8. Qual foi a modificação que ela passou? Ganhou 1% de Proteção Física e é isso aí. Cara, ela vai ser um item bom. Mas não é tão bom assim. Por quê? Ele vai se encaixar no Dying Mal, vai se encaixar numa Carnívora, apesar que o Paladino raramente caça Carnívora. Eu não gostei muito dessa armadura. Vou comparar ela, por exemplo, com uma Dip Lórica. A Dip Lórica é inferior a ela? É. Mas provavelmente vai ser bem mais barata. A galera vai querer botar uma Dip Lórica, porque tem dois slots, porque a Dip Lórica você bota lá e ferite outro elemento. Então eu acredito que, dependendo do preço dessa armadura aqui, esquece. Se a galera vai preferir uma Dip Lórica ou vai preferir, obviamente, uma Ghost Chess Plate. Esses itens novos, eles têm que ter um drop maior pra poder ter um encaixe melhor na comunidade. Essa é a minha opinião. Agora vamos pra Leg de Paladino, Mutatea de Skin. A Leg de Paladino, que é a Mutatea de Skin Legs, é a Arme 9, Distance, mais 2, Proteção Difícil, mais 4, e Earth, mais 4. É uma Legs muito boa pro Paladino no quesito de Proteção Elemental. Mas, obviamente, ela tem que ser mais barata que uma Fabulos. Porque Earth é muito específico. Então ela tem que ser mais barata que uma Fabulos pra poder se encaixar legal. Eu não sei muito bem as decisões que a Sip anda tomando. Eu não vejo essa Legs como meta, mas eu vejo ela como uma alternativa pra Dair Mal, uma alternativa pra Banuta, uma alternativa pra Hunts que batam o Earth, como o caso das Hunts novas também. Tudo isso aqui, tanto a de Knight, quanto a de Paladino, é muito situacional, na minha opinião. São itens situacionais. Agora vamos pra bota do Druid. Arme 2, Magic Level mais 1, Proteção Difícil com 2%. Eu vi muita gente elogiando essa bota, eu vi muita gente achando que vale muito a pena essa bota, só que eu tenho um pequeno preconceito, porque, na minha opinião, deveria ter uma proteção elemental nessa botinha. Qual foi a modificação que foi feita nessa botinha? Que tá todo mundo comentando sobre a botinha e comentando sobre ela, sobre o quanto ela melhorou. A botinha tá com uma proteção física, é legal. Antes ela tinha uma proteção Dark, essa proteção física é legal. Vai ser bom pro Druid ter essa botinha de proteção física. Eu acredito que em Hunt Solos ela se encaixa bem, mas nós temos 4 botinhas de elementos já. Nós temos a botinha de elemento de Energy, a de elemento de Terra, nós temos a botinha de vários elementos aí, e essa aqui é bom, cara. É um item bom pro Druid, é um item que vai acrescentar pro Druid, eu não vejo isso como uma desvalorização, tá bom? Agora vamos falar sobre os itens do MS. A botinha do MS tem algo muito interessante. Arme 2, Magic Level mais 1, proteção Dark. Por que que ele ganhou essa proteção Dark, cara? E essa proteção Dark é muito boa. Ele ganhou essa proteção Dark porque a vocação está se tornando cada vez mais tanque no quesito do dano Dark. Então, esse dano Dark surgindo nessa bota e saindo da proteção física foi muito positivo. Basicamente, eles inverteram as botinhas do ED e do MS. Eu achei ponto positivo isso aqui sim. Pra Pelego vai ser maravilhoso e vão utilizar. Agora vamos falar sobre a sainha, né? Achei essa sainha bonitinha. Vou te falar a verdade. Eu achei uma sainha boa. Eu usaria na RL ela. Mota até de Bonnie Kilt, Arme 8, Magic Level mais 2, proteção físico mais 3. E ela é de quem? Do Druid. Ela não é do Sorcerer. É engraçado, né, cara? O item tem a mesma coloração aqui, por isso que eu coloquei eu tinha esquecido. E ela é do Druid. O Druid agora com mais defesa física. Level 300. Eu gostei dessa sainha, cara. Eu acho que vai se encaixar muito bem dentro do jogo, principalmente em Hunts, no qual o Druid tem que desempenhar o papel de ficar com bichos perto. Em Hunts solo também vai ser boa. Essa saia vai ser uma saia bem disputada na minha opinião. Não vai ser algo tão absurdo, mas sim, vale a pena você ter ela. Eu gostei muito. Agora vamos falar do item mais roubado do update. O item mais roubado do update, sem sombra de dúvidas, não tem nem como conversar sobre isso, é o Ultimis Notepad. Eu vou te falar o porquê. Ele te dá, olha, presta atenção nisso aqui, ele vai te dar 2 GML normal, mais 3 GML de fogo, e mais 3 GML de raio, mais proteção dark 5%. Cara, isso aqui vai ser muito disputado. Esse item, na minha opinião, vai chegar a beirar 80kk fácil, porque ele é uma alternativa pro BookBiz, claro que o BookBiz é infinitamente melhor, mas ele é uma alternativa que vai ser muito disputada. E ninguém tem 300, 200kk pra dar no BookBiz. Já 80kk nisso aqui, as pessoas vão dar. Esse item será muito disputado pela comunidade. Então, os itens até agora estão com essas modificações. Eu, particularmente, considero os melhores itens. Os do MS, eu considero essa legs aqui muito boa, e eu considero essa legs do paradinho legal. Esses 4 itens aqui são legaizinhos, são bonzinhos, mas esses 4 aqui são os melhores, na minha opinião. E eu fico triste de ver que os itens de Knife não estão tão bons. E que os itens também de Paladino estão meio mais ou menos a armadura. De resto, ponto positivo, adorei a modificação que fizeram nos itens. Eu espero que vocês tenham gostado do item. Se você gostou, escreve aqui embaixo. E se você viu o vídeo até aqui, escreva. Bora usar a sainha que eu vou deixar aqui no coraçãozinho, porque eu, eu sou o Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Tive A...